Bem pessoal, então agora a gente vai começar, vamos aprender aqui como que a gente cria o aplicativo, tem que criar a nossa aplicação e tem que criar o banco de dados no Eruco, tá? Então antes a gente, anteriormente foi essa aula aqui, hospedagem free, instalando o Eruco Cli, então instalou o Eruco Cli, instalou o GitHub, deu tudo certo, agora a gente tem que criar o banco de dados, tá? Porque a nossa aplicação para a gente conseguir logar tem que ter o usuário no banco, tem que ter o banco rodando certinho. Então, para logar no Eruco, na aula anterior vocês criaram o login e senha, se cadastrar no Eruco, login e senha vocês vão usar agora, tá? Você tem que vir aqui no prompt de comando, o CMD do Windows aqui por linha de comando, no Linux aí você tem o terminal, tem que dar aqui o Eruco login, dá um enter, E agora aqui ó, tem que dar um enter também, dá um enter e espera um pouco, ele vai abrir isso aqui ó, aí você vai dar um login. O login você tem que colocar o teu login e senha do Eruco. Então, deixa eu ver qual que é meu login e senha aqui. Tem aqui meu login e a minha senha aqui. Do Eruco, tá? Vou logar. Aqui no caso, ele está pedindo para eu usar um autenticador, tá? Com certeza aí para vocês, talvez o Eruco ele vai dar a mensagem para você instalar um authenticator. Por exemplo, um Google Authenticator, ele vai pedir para você instalar pelo aplicativo que é instalado no Android, pela loja de aplicativos mesmo, que se chama Google Authenticator, ou então também pelo iPhone também, tá? Vai ter o Google Authenticator e Nuno na loja de aplicativos do iPhone também. E daí você vai abrir o aplicativo, você vai se cadastrar, não, logar nesse aplicativo pelo seu celular, que o Eruco ele vai identificar, tá? E daí no caso, pelo Eruco aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele vai dar um código para a gente. Código de verificação. 1, 2, 3, 8, 3, 3, 7, 2. Pode pedir ou não, tá? Primeiro eu cadastrei, aconteceu comigo o seguinte, primeiro eu cadastrei meus dados no Eruco, e depois de alguns dias ele pediu para eu instalar o aplicativo Google Authenticator, para eu poder acessar, daí toda vez que ele pedir essa identidade aqui, insira o código gerado pelo seu aplicativo autenticador. Ele pede para eu olhar aqui no celular, e colocar o código gerado para eu poder logar. Olha lá, logou, tá? Logou aqui. Logou, beleza, tá aqui, login feito. Ele vai voltar aqui para o terminal. Aqui, ó, login com sucesso. E daí a gente tem que dar o seguinte comando, ó. Detalhe, os nomes têm que ser diferentes. Você vai dar esse comando aqui, ó. Eruco, create, daqui, ó, curso, JSP, vou colocar Alex. Esse nome aqui, ó, você não pode digitar esse mesmo nome, porque dentro do servidor é igual um CPF, igual uma conta bancária, não existe nenhuma igual. Tá? Igual o CEP, não existe nenhum igual. Tá? Igual o CNPJ, o teu RG, é diferente, é diferente de todas as pessoas do mundo. Então, dentro do servidor, não pode existir uma aplicação com o mesmo nome. Então, se der um erro aí de, de que já existe, a RAID, assim, diz que já existe a aplicação, você coloca curso, JSP, o teu nome, e mais alguma coisa. Tem que ser diferente o nome. Não pode ser uma aplicação com o mesmo nome que vai dar erro. Então, no caso aqui, eu vou colocar, Iruko Create, o nome da aplicação, guarda esse nome, tá? Memoriza, curso JSP, Alex. Então, primeiro, cria a aplicação, vou dar um Enter. Vou esperar aqui, ver se ele vai criar. Iruko Create, curso JSP. É, deu Enter, agora foi. Olha lá, criando a aplicação, olha lá, beleza. Ele dá o link do GitHub pra gente, ó. Essa daqui, é a URL que a gente vai acessar, no navegador depois. Tá? Então, por exemplo, ó, você pode pegar, essas duas linhas aqui, pra você não perder depois, ó, dá um CTRL C, vou vir aqui no Notepad++, vou colar aqui, ó. Pode ver que ele reparte com uma barra aqui, ó. Então, sim. Link do GitHub, onde vai ficar, salvo o nosso código, e o link pra gente acessar pelo navegador, curso JSP, né, do Alex. Esse nome aqui, lembrando, digita um nome diferente, pelo amor de Deus, não vai digitar o mesmo nome, que vai dar erro. Muita gente erra nessa parte. Então, vamos salvar esses dois aqui. Isso daqui, se você quiser mandar a tua aplicação, pra algum amigo ver, você vai mandar esse link aqui. E aqui é pra você comitar do Eclipse pro servidor online. Se você tentar abrir isso aqui agora, se você clicar aqui, então pegar essa URL, tentar abrir o navegador, ó, vai dar assim, ó, tipo, criou uma nova app, mas não tem nada, um aplicativo, um sistema. E continuando, criamos a aplicação, tá? Agora a gente tem o quê? Que criar um banco de dados. Como a gente tá usando o Postgres, tá? Por isso que eu recomendo usar o Postgres, porque ele é mais fácil de usar, e é o banco que eu mais domino, pra não ter confusão, uso o Postgres. Então a gente vai criar o banco de dados agora, eruco, eruco, add, 11, dois pontos, opa, junto aqui, dois pontos, create, a gente vai colocar eruco, traço, postgresql, postgresql, dois pontos, rob, dois, rob, aí traço dev, aí dá um espaço aqui, ó, menos, menos, app. Aí essa aplicativa aqui, você vai criar um banco de dados pro seu aplicativo. Qual que é o nome do seu aplicativo? Que a gente criou aqui, ó, curso.jsp.alex, no caso é o que você digitou aí, tem que ser diferente do meu. Vamos colocar aqui, ó, curso.jsp.alex, não enter aqui, ó, criando o banco de dados, ó lá, database criado, certo? Tá aqui criado o database. Agora a gente tem que, é, pegar, por exemplo, assim, tipo, o login, e a senha, e o usuário que ele gera pra gente, tá? A gente não pode ter esse mesmo link aqui, ó, esses mesmos parâmetros aqui, ó, esse local host, essa porta, esse banco de dados, esse usuário e essa senha, é diferente. Então, quando a gente for comitar, for jogar esse código nosso, lá por Eruco, no servidor online, a gente tem que informar o nosso banco de dados aqui, tá? Ele tem que tá, ele tem que tá rodando com o, o código do servidor, porta e banco de dados, usuário e senha do servidor do Eruco. Senão o nosso sistema não vai conectar, no, no banco, tá? Daí não vai rodar. Pra isso, a gente tem que dar, tipo, alguns comandos pra gente pegar, esses dados. No caso aí, esse comando aqui, ó, é, Eruco, config, menos menos, app, daí o quê? É o nome que você deu pra sua aplicação, no caso aqui, é diferente do meu. Curso, jcp, Alex. E, ó, tá aqui. Essa URL aqui, tá, gente, ó, postgres. Ó, URL. Esse código aqui, ó, vamos copiar todo ele aqui. Copiar todo ele. Vou copiar. Vamos lá no nosso bloco de notas. Vou colar ele aqui. Aqui é o seguinte, tem que identificar, ó. Aqui é o banco, barra, barra, tá? Então, é assim, postgres, dois pontos, barra, barra, vamos tirar essa parte aqui. Postgres, dois pontos, barra, barra, retira. Aqui é o seguinte, o primeiro, pode ver que tem, tá separado aqui, ó. Tá separado aqui com dois pontos, tá? Então, a gente vai dar uma quebra aqui, ó. Apaga esses dois pontos. E aqui a gente tem, a gente vai até um arroba, ó. Até um arroba. Quebra aqui nesse arroba. Aqui. Então, a gente tem o quê aqui? Só vamos dar um espaço. Ó, esse daqui é o user. e esse daqui é a senha. E esse daqui é o banco e o URL. Tá? Pode ver que a gente tem até a mesma porta aqui, né? Então, esse aqui, no caso, seria localhost, tá, 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 dois pontos, que é a porta, né? Parecido com o que a gente tem aqui, ó. Depois a gente tem Vamos voltar aqui. O nome barra, o nome do banco, tá? Então, aqui é servidor, porta, barra, nome do banco, que foi dado pra gente, senha e usuário. Pronto. Esse é o quê que a gente precisa. Feito isso, a primeira coisa que dá pra gente tentar fazer é configurar essa conexão aqui no nosso pg-admin, por exemplo. No pg-admin dá pra configurar um servidor externo. Então, vamos pegar aqui o pg-admin. Vamos aqui, vamos aqui no servidor, server aqui, ó. Vamos criar uma nova conexão, addconexão servidor. Então, botão direito, botão direito tá funcionando. vamos aqui, ó, addconexão servidor. Vamos criar aqui. Então, ó, name. É, banco, curso, jtsp, colocar aqui, ó, eruco. Daí, o host. O host, o host é esse daqui, ó. Host e porta. Então, deixa eu ver aqui na configuração, que ele tá pedindo a porta. Então, é o host e a porta. Então, eu vou pegar aqui, ó, .com, toda essa parte aqui, que tá selecionado, ó, antes dos dois pontos, é o host. Então, vamos copiar ele, vamos colocar aqui no post, esse daqui é o host. Porta, 5432, já tá aqui, ó, 5432, o nome do banco. Copiar o nome do banco. Serviço não, username não, cadê o banco, cadê o banco? Cadê o nome do banco? Service, password, nome, host, porta, serviço, se eu não me engano é aqui, e já, post, post, brus, mudou agora. Onde que vai o nome do banco aqui? Não tô lembrado agora. Tá. Vamos voltar aqui. Vamos pegar, então, usuário. Aqui, ó, usuário. Cola aqui. A senha. Cola aqui. Vamos tentar dar um ok. Permissão negada para o database postgres. Ah, aqui, ó. Aqui é o nome do banco, ó. Aqui a gente pega o nome do banco, ó. Aqui ele aparece como, é DB aqui, ó, banco. Aqui tá abreviado. Banco. E aqui a gente coloca o nome do banco. Ok. Ó lá, ó. Aqui ele só tá dizendo que é o seguinte, ó. O servidor de conexão está numa versão diferente do que a gente tá usando. Tá? A gente pode dar um ok aqui, ó. Ah, ele deu um erro aqui, no caso, ó. Deu erro, deu erro. Aqui ele vai dar vários erros por quê? O nosso servidor tá diferente, ó. Mas ele conectou, ó. Aqui ele conectou, ó. Então, eu posso abrir aqui, ó. Posso dar vários ok. Ó lá, ele conectou igual. Ele dá vários alertas. Nossa, tem um database, ó. Tem um monte de banco de dados. Nossa, quanto banco. Tem um monte de banco. Tem uma porrada de banco aqui. Bem, o nosso banco tá em algum lugar aqui, né? Deve ser esse daqui, ó. Vamos comparar aqui, ó. D-A-7-7-MAR-P-H-V-Q-E-O. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso banco, ó. Ele apareceu porque ele tá... Eu identifiquei rapidamente por quê? Porque ele tá diferente. Ele não tá marcado como um X, ó. Ele já conectou aqui. Então, esse daqui é o nosso banco de dados, ó. Tá? Aqui ele vai aparecer essa mensagem. Dá um ok. A gente pode abrir a SQL aqui já, ó. Dentro dele. Já abriu aqui a SQL. Então, tudo que a gente fizer aqui, esse nosso PG-Admin, ele tá rodando conectado com o banco lá no Eruco agora. Tá? É que, assim, tem muito banco de dados aqui, mas infelizmente é assim, tá, pessoal? Vocês... Olha o tanto de banco que tem aqui. Mas é assim. Vocês vão ter que se achar aí, tá? Nossa, ele tem 2.357. O banco, né? Mas... Vocês podem apagar o resto, que eu não recomendo. Só fica ligado. O banco de vocês tá... Tá aqui no meio, ó. Depois vocês podem, tipo, digitar também, que você consegue achar o banco facilmente aqui. Então, tá aqui. E... O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar, por exemplo, as nossas tabelas. Certo? Igual a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir um outro PGA de mim. Vou abrir um outro PGA de mim aqui. Ó, eu consegui, ó. Dá pra abrir vários PGA de mim, tá, gente? Se vocês não sabem, você pode abrir vários PGA de mim. Então, eu vou pegar, ó, o meu banco local, que é do curso JSP, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, o banco tá criado. Esse daqui é o nome do banco. Então, o que que eu preciso fazer? É o seguinte. Eu preciso exportar todos esses dados aqui pra gente, ó. Desse curso, desse projeto aqui, desse banco de dados, pra eu colocar no outro. Porque eu preciso o quê? Criar essas sequências, preciso criar essas tabelas. Essas tabelas do banco de dados, pra eu poder conectar a minha aplicação, tá? O meio mais fácil, ó. Vamos ver. Vamos aqui no nosso curso JSP, ó. Dá um botão direito. Vamos fazer aqui, ó, um backup. E daí a gente vai pegar aqui, ó, custom. Colocar aqui, ó, um applying. Encode UTF-8. A gente vai fazer isso aqui, ó. Dump. Dump a gente vai colocar pré-data, data, post. Vamos ver o dump aqui, ó. Include Vamos incluir os inserts, insert de colunas, insert de comandos. Vamos aqui em objeto. Em objeto aqui, ó, a gente seleciona o quê? Todas as tabelas. E aqui no file, a gente tem que colocar aqui, ó. Colocar aqui na área de trabalho. Aqui, ó, backup. Banco. Salvei, tá? Então, plan UTF-8, aqui no dump, pré-data, data e post. E aqui nas opções, vai dar o insert de colunas, insert de comandos e todas as tabelas. Vamos fazer um backup aqui, ó. Ó, fez um backup. Tá? Fizemos aqui um backup. Eu vou minimizar aqui. Tudo, vou minimizar. E vamos, aqui no arquivo que a gente criou, aqui, ó, banco backup, ó. Eu vou abrir ele. A gente tem o quê? A gente tem aqui uma sequência de dados, tá? O que é importante pra gente, ó. Procura aqui o primeiro create table. Então, o primeiro create table, que é da nossa tabela do banco de dados. Acima dele, selecione e apaga tudo. Apaga tudo, tá? Deixa só o create table. Esses alter table aqui, ó. Retira. Create sequência. A gente tem a sequência. Esse alter table aqui, trocando pro usuário postgres, ó, gente. Remove. Essa alteração, alter sequência, id. Isso daqui pode deixar. Só onde tá postgres aqui, ó, apaga. Por quê? Porque o usuário do nosso banco de dados é outro. Não é esse postgres aqui. Create table. Esse postgres aqui retira. Aqui é criando a sequência. Criando a sequência. Aqui, ó, tem outro postgres aqui. Vou apagar. E aqui, gente, ó, ele tem... Ele tem uma sequência aqui de insert. É todos os inserts do nosso banco de dados. Ó, insert de telefone, insert de dados. Insert lá da nosso versionador. Criação de coluna. De chave primária. A gente tem que dar uma limpada aqui, tá? E aqui também, ó, essa parte aqui embaixo, onde tá revoke aqui, toda essa parte, ó, retira também. Tá? Não deixa nenhum comando aqui de... Dizendo que tá alterando aqui uma tabela ou uma sequência colocando pro usuário de postgres, tá? Olhem bem o arquivo de vocês pra ver se não tem nenhum comando que tá executando aí, alterando a permissão da tabela pra um usuário postgres. Por quê? O usuário postgres é o banco... É o banco de manutenção. É um banco privado dentro da hospedagem. Então, a gente tem que dar o comando que só... É relativo ao nosso banco de dados. Vamos ver, só. Vamos olhar aqui. Beleza, ó. Então, vou copiar tudo isso daqui. Copiar tudo. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou aqui no nosso banco. E aqui ele tá conectando remoto lá no... No Heruco. Vou abrir aqui o SQL. Vou colar todo aquele conteúdo do arquivo. Colei tudo, ó. Tá tudo aqui o nosso... Nosso banco de dados, ó. Tá tudo aqui. E agora eu vou rodar ele, ó. Roda esse script aqui, ó. Execute pg-script. Vou rodar. E espera. Olha lá. Criando tabela, alterando tabela. Criou. Olha lá. Olha lá. Dando insert. Né? Esse... Todo esse código aqui é por causa do... Olha lá. Dando os insert. Será que terminou? Vamos ver. Deixa eu maximizar aqui. Aqui, ó. Pg-script completo. Pronto, ó. Rodou tudo certinho, ó. Esse monte de caracter aqui é da nossa imagem do usuário em base 64, ó. Todos os insert. Tudo certinho. Nenhum erro. Criando as tabelas. Carry. Ó. Alterando. Pronto. Tudo certinho. O nosso banco de dados. Vamos fechar aqui. Não. Agora a gente pode abrir o nosso banco de dados. Ó. Dar um contra... Um F5 aqui, ó. Para ele atualizar. Como ele está remoto, tá... Ó. Se aparecer isso aqui. Marca essa caixa e dá um... Ok. Ó. Esquema. Público. Por quê, ó? Esses problemas aqui, ó. Porque o nosso pg-admin está numa versão incompatível com a versão do banco de dados instalado no Eruco. Por isso que ele dá esse monte de mensagem aqui. Mas ele dá esse monte de mensagem, vai dar uns erros aqui, mas ele vai funcionar. Ó. Está aqui as tabelas criadas. A sequência criada, né? Só estou achando estranho que deveria aparecer as tabelas aqui, né? Vou dar um F5 aqui. Porque o comando... O comando executou. Até fechou o banco aqui. É, porque eu tinha que instalar um pg-admin com a versão compatível com o Eruco, tá? Mas vamos lá. Vamos ver qual que é o meu banco aqui. DA77. Se vocês perderem o banco, vocês veem aqui, pessoal, ó. Então, assim, ó. DA... O meu não está indo. DA... DA... Vou procurar aqui. DA77. 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 DA... Vamos ver... É, está foda achar nosso banco por aqui, hein? DA... 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 A... DA... DA... está por ordem. Numeração. Primeiro vem D, número, depois alfabeto. DA, 77. Vamos ver. DA, 77. Deixa eu dar um CTRL F aqui. Não, também não. Foda, hein? Está difícil procurar o nosso banco aqui. Aqui. Mas era para ter criado. Pessoal, depois de um pouco de esforço aqui, esses erros aqui é porque o nosso PG de mim é diferente. Consegui achar aqui no meio desse monte de banco. Tem que ter um olho de gato aqui. Vamos lá. DA, 77 aqui. DA, 77 aqui. Achei o banco de novo. Clica nele. E vamos aqui nele de novo. Parece que ele não executou. Então vamos pegar aqui o nosso... Todo o nosso arquivo aqui. Vamos copiar de novo. Vamos lá no nosso banco. Vamos colar aqui de novo. Em vez do pg-script aqui, ó. Executa esse aqui, ó. Execute carry agora. Acho que a parte daquele pg-script ele não acabou nem executando. Ele não vai mostrar nada no console aqui, tá? Só para a gente ter certeza, ó. Relação model login, ó. Já existe, tá? Então, beleza. Então a gente já sabe que foi criado. Apesar dele não ter mostrado para a gente, ele criou. Então se a gente tirar a dúvida aqui, ó. F5, dá um F5, ó. Dizendo aqui, ó. RRRID existe. Já existe, tá? Então ele criou tudo. Vamos tentar criar essa sequência. Olha lá. Também já existe. Vamos lá para o último comando para a gente ter certeza, ó. Vamos tentar um comando aqui de insert aqui, por exemplo. Testar aqui. Para ver se inseriu esses dados. Olha lá, ó. Duplicando o valor da chave, ó. Aí de 3 já existe, tá? Então tá feito. Ele deu um insert, apesar de não ter mostrado para a gente aquela hora, ele deu um insert, tá? Vou dar um não aqui. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui agora. Dei um refresh nele. Vamos ver se ele vai mostrar para a gente. Esses erros aqui que está chato, né? Ó. Ele não está carregando as tabelas aqui para a gente, tá? Mas ele criou. Ele está mostrando aqui, ó. Ó. Está mostrando aqui para a gente, ó. Viu? Então se a gente, por exemplo, está aqui nesse banco remoto. Vem aqui. Vamos dar um SQL nele. Vamos ver. Aqui eu dou um select count de 1 from tabela model login. Vou dar um F5 aqui. Olha lá. Ele trouxe 71 cadastros. Então ele criou o nosso banco de dados. Então a gente tem certeza que ele criou. Então a gente pode fechar tudo. E ok. O próximo passo é o seguinte. Vamos testar aqui se a nossa aplicação, se a gente consegue logar localmente. Então vamos pegar, ó. A gente tem aquele arquivo agora onde a gente pegou o quê? O usuário, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos copiar esse usuário. Vamos colocar aqui, ó. No lugar do usuário, ó. User. User. A senha. Está aqui a senha. Vou colocar aqui, ó. A senha. E todo aqui o banco e o URL do servidor. Vamos copiar. A gente substitui aqui, ó. Local host, dois pontos e a porta. Mais o banco. Até a interrogação. A gente copia aqui. Vamos fazer um teste. A gente consegue rodar aqui o nosso projeto. E fazer ele conectar lá no Heruco. Tá? Se o PGE Admin conseguiu. Então a gente consegue rodar aqui o nosso projeto, ó. Botão direito. Vamos dar um start aqui. A gente consegue também fazer ele conectar o sistema, nosso projeto, rodando aqui. Localmente. Só que conectando no banco remoto do Heruco. Do Heruco, tá? Vamos ver. O que ele deu aqui? Não pode invocar rollback. Conexão está nula. SSL off. Acho que a gente vai ter que colocar um parâmetro aqui de SSL. Ele reclamou aqui para a gente, ó. No caso, ele está reclamando aqui para a gente que a gente não está fazendo uma conexão SSL. Pesquisando sobre esse erro aqui, ó. SSL off no Heruco, ó. Ele está dizendo o quê? Né? Esse IP, essa porta, esse database. Se fosse um banco local nosso, a gente iria alterar as configurações aqui. Mas como é lá no Postgres, então no caso, ó, pesquisando, basicamente eu achei os sites aqui, ó. Só de jogar aqui, ó. SSL off no Heruco. Ó. Eu já caí aqui em vários sites. Daí eu caí aqui na documentação, ó. Caí aqui na documentação dizendo que ele tem que colocar esse parâmetro aqui, ó. SSL mode recary. Tá? Aqui, ó. Antes do interrogação, ó. SSL mode igual recary, ó. Antes do interrogação. Então, eu vou pegar aqui esse parâmetro. Vamos colocar aqui na conexão, ó. Depois da interrogação, ó. A gente vai colocar lá, ó. SSL mode igual a recary. E tem que separar esses parâmetros, ó. Separa do auto-reconnect igual a true por um e comercial. É assim que separa parâmetro, tá? Interrogação. SSL mode igual a recary. Aí, o interrogação. Vamos parar aqui. Vamos salvar. Salvar. E vamos executar. Então, a gente tá testando. Vamos tentar rodar o projeto local agora. Conectando no banco de dados do Eruco. Lá no servidor online. Ó. Deu certo. Tá, ó. Deu certo aqui. Viram só? Conectando. Não tem nenhum erro. Então, se a gente pegar aqui o nosso projeto. A gente vai abrir o quê? O projeto tá local. Só que ele tá conectando no banco de dados no servidor. Então, eu vou abrir aqui o admin, admin. Que é o mesmo que a gente usava no nosso projeto. Ó. E abriu. Abriu. Se a gente vir aqui em usuário. Tentar imprimir o PDF. Você pode ver que até demora um pouquinho mais, ó. Por quê? Porque ele tá tendo que ir lá no servidor online. Né? O nosso projeto é local. Mas ele tá conectando no servidor online, ó. Demorou um pouquinho. Mas abriu, ó. Pronto. Tá cadastrando. Tá. Tá funcionando, tá. Tirou o relatório. Funcionou. Ó. Pode ver que ele demora um pouquinho. Mas ele tá funcionando, ó. Por quê? Porque daí quando vai pra online, né? O nosso projeto tá local. Mas ele tá conectando no banco remoto. Funcionando perfeito, ó. Agora a próxima aula é o quê? Colocar o projeto no servidor. Então a gente já sabe que tá funcionando. Tá tudo perfeito. A gente só precisa o quê? Colocar o nosso projeto no servidor também. Porque a gente tá rodando ele local. E conectando no banco remoto do Eruco. Então agora a gente precisa o quê? Colocar esse projeto lá no servidor também. Pra ele ficar disponível online pra gente. Então a gente vai fazer isso na próxima aula.